A mudança que aconteceu, o pessoal disse que post do Instagram não muda a vida. No meu caso ajudou, né? Tô em processo. Em que eu vi um post que o cara falava assim, ah, você disse que quer se sacrificar pelos seus filhos, que você faria tudo pelos seus filhos. Você ficaria saudável pelos seus filhos? Pra você ser o melhor pai? Eu já vi isso que diz assim, você morreria, a gente fala, eu morreria pelo meu filho, tá? Mas você viveria pelo seu filho? Você ficaria saudável? Ficaria magro? Você paria de comer besteira pelos seus filhos? Porque fica muito bonito, né? É aquela coisa assim do, o grande sacrifício, o momento do, né? Na hora a gente tem força. Igual você foi lá, o marido ficou ali acamado. Aí você desenvolve força de dentro, enfim. Você tira a força de onde você não tem. Tá, mas depois você vai ficar de cama, você tem que ir por uma físio. Aí depois vai ter que fazer a cirurgia de coluna. Tu consegue passar por aquilo com alegria, né? É muito mais fácil. Não precisa te recuperar depois, né? É, não. Não vira um grande esforço, né? Não vira um grande esforço. Claro que é muito difícil passar por essa situação, mas foi difícil pra mim, mais psicologicamente. Sim. Porque força física e imunidade eu tinha, tanto que também nem peguei. Né? Então, assim, tava zero bala ali pro que tivesse que acontecer pra ajudar ele e outras pessoas. E tem essa questão, assim, né? Também você falou da questão espiritual, né? Eu também conheço muitas pessoas em que, ah, né? Vamos pro lado espiritual, vamos numa toada São Francisco, né? Deus é minha força, eu vou comer... O pessoal sempre acha que vai fazer um grande jejum, às vezes acaba comendo mal, enfim. E achando que a força vai vir desse lado. Mas tem que ter muita espiritualidade pra força vir desse lado. Não, é... Aqueles santos que milagrosamente passam anos, assim, se alimentando só de Eucaristia. Só se alimentando de Eucaristia. Isso não vai acontecer com a gente. Tem que rezar muito pra chegar nesse nível, né? Baixa essa bola! Baixa essa bola! Não é o teu caso. E, assim, muitas vezes, né? Tem gente que reza pra Deus, assim, ah, queria que Deus me desse uma cura, uma ajuda. Mas, às vezes, Deus tá te dando a possibilidade de fazer uma atividade física e você não tá fazendo. É igual assim, é, queria ser inteligente, sabe? Deus tá te dando a possibilidade de ter internet, você baixar qualquer arquivo, entende? Menos os arquivos da Biblioteca Tora, que você compra. É, baixar qualquer outro arquivo ou comprar, né? Então, às vezes, assim, essa é a possibilidade. Atividade física é a mesma coisa. Deus te dá a possibilidade, às vezes, o tempo. E você ir lá na academia desenvolver esse corpo e você tá lá falando, ah, senhor, eu queria ter mais energia, né? Então, essa confusão, às vezes, é muito visível, né? De, meu, por que que você não se dedica praquilo que realmente a gente sabe que vai te ajudar, não é mesmo? Sim. Eu tava falando pra vocês ali, dando exemplo da mãe, né? Que não tem esse olhar pro cuidado físico. Inclusive, isso, às vezes, a gente pede, por exemplo, pra que a gente seja uma mãe com mais paciência, pra que a gente consiga dar conta das coisas na nossa casa, pra que a gente seja uma mãe melhor. melhor, mas esquece do estado físico que a gente tá ali, né? Isso, com certeza, isso não vai nos dar força, porque tu vai ter que fazer as coisas de um jeito ou do outro na tua casa. Tu vai ter que educar teus filhos, mal ou bem, tu vai ter que fazer aquilo, né? Mas tu vai fazer, assim, vai ser muito mais difícil quando tu não tem força física. Obrigada. Obrigado.